A Kundalini. A palavra sânscrita, tem sido traduzida de várias maneiras. K-U-N-D, que significa queimar, este é o significado essencial, pois a Kundalini é fogo, em seu sentido de abrasamento. Kunda, que significa orifício ou cavidade, isso nos dá uma ideia do recipiente, onde o fogo arde. Kundala, que significa bobina espiral ou anel. Temos aqui uma noção do modo pelo qual, o fogo atua e se desenvolve. A Kundalini deriva de uma palavra em sânscrito, que significa, literalmente, enroscar-se como uma cobra. O símbolo do caduceu, é considerado, como uma antiga representação simbólica, da fisiologia da Kundalini. O conceito de Kundalini, é originário da filosofia yoga, e refere-se à aparição da inteligência possível, de ocorrer por meio do despertar yoga, e pelo amadurecimento espiritual. A Kundalini, ou, o poder da serpente. É a energia espiritual, que permanece adormecida na base da coluna vertebral, de todos os seres humanos. Quando desperta no aspirante espiritual, e passa através dos centros de consciência, no canal central da espinha, essa energia manifesta-se em experiências místicas, e vários graus de iluminação. Essa energia da terra, potencialmente divina, que adormece no chakra básico, podendo ser ativada por determinados processos. A ativação da mesma, libera poderes paranormais, e traz a consciência, de volta a ciência de ser Deus, e estar em Deus, em um êxtase denominado, Samadhi. A organização da coluna vertebral. Uma sucessão de ossos, conhecidos como vértebras, constituem a coluna. As vértebras protegem a medula espinhal, uma estrutura longa e frágil, situada no canal interior da coluna vertebral. Entre as vértebras, encontram-se discos compostos por cartilagem, que servem de amortecedores da coluna vertebral. Da medula espinhal, e por entre as vértebras, saem dois cordões de nervos, denominados nervos espinhais. Estes cordões, contêm as fibras dos nervos motores e sensitivos, que permitem a comunicação, da medula espinhal, e do cérebro, com o resto do organismo. Embora medula espinhal, se estenda ao longo de três quartos, da coluna vertebral, alguns nervos chegam mais além. Estes cordões nervosos são conhecidos, como a cauda equina, pela sua semelhança com ela. O sistema nervoso compõe-se, de mais de 10 mil milhões de neurônios, que percorrem todo o organismo, e estabelecem a interconexão, entre o cérebro e o corpo, e, às vezes, ligam-se entre si. A célula nervosa, chamada neurônio, compõe-se do corpo celular, e de um só prolongamento alongado para a transmissão de mensagens. Os neurônios têm muitas ramificações, que captam a informação. Normalmente, os nervos transmitem as suas mensagens, por impulsos elétricos, numa só direção. O achônio do neurônio, liga-se com a dendrite do neurônio contigo. O achônio que conduz a mensagem, liberta uma pequena quantidade de substâncias químicas, denominadas neurotransmissores, no ponto de contato entre os neurônios, a sinápise. Estas substâncias estimulam a dendrite, do neurônio contigo, para que este inicie, uma nova onda de excitação elétrica. Diferentes tipos de nervos, utilizam diferentes neurotransmissores, para transmitir as mensagens pela sinápise. Estudos sobre a coluna vertebral, dá-se a ela uma função cerebral, não a nível de encéfalo, mas devido a sua gama estrutural de feixes energéticos. Onde a ciência convencional não avança, por falta de recursos tecnológicos, os clarividentes avançam em seus estudos, aprofundando suas observações. Portanto, para os mestres orientais clarividentes, a anatomia oculta, tem a coluna cerebral como uma organização cerebral, pelas atividades eletromagnéticas. Nota-se que todos os vórtices magnos, têm sua estrutural final, nascendo da coluna vertebral. Uma modalidade muito comentada, que é a Kundalini, muito citada na literatura yoga. Diferentemente da parte física, no qual a diferença estrutural, as diferenças não existem, nas estruturas energéticas existem diferenças, de acordo com o grau evolutivo do ser humano. As vértebras são os ossos, que compõem uma coluna vertebral, dos vertebrados. Normalmente existem 33 vértebras no ser humano, incluindo as 5 que se encontram fundidas, e formam o sacro, e as 4 coxígeas. As 3 regiões superiores, compreendem as restantes 24 vértebras, e são agrupadas em Cervicais, 7 vértebras, torácicas, 12 vértebras, e lombares, 5 vértebras, de acordo com a zona em que se encontram. Este número é por vezes aumentado, por uma vértebra adicional numa região, ou diminuído numa região, sendo que esta deficiência, é frequentemente compensada por uma vértebra extra, noutra região. O número de vértebras cervicais é, no entanto, muito raramente aumentado, ou diminuído. Cada par de duas vértebras é separado, por duas aberturas chamadas incisuras, superior e inferior. A articulação dessas vértebras, forma o forame intervertebral, de onde saem os nervos espinhais. A Kundalini, é a energia que entra no campo energético, por intermédio do chakra básico. É também chamada genericamente, aqui no ocidente, de energia telúrica, energia da terra, ou geoenergia. Contudo, essa definição ocidental é muito pobre. Os orientais, notadamente os hindus, tibetanos e chineses antigos, aprofundaram-se bastante no estudo dessa energia. Ela também é chamada pelos yogis de Sakiti, do sânscrito. A força divina, aninhada na base da coluna, o chakra básico. O despertar da Kundalini, é um processo puramente espiritual, e energético em essência. Envolve a ativação dos chakras, principalmente do chakra cardíaco, que equilibra e distribui corretamente, o fluxo ascendente da Sakiti, ao longo dos nades. A Kundalini amarela e vermelha. Gopi Krishna, em seu livro Kundalini, usa o termo lua e sol, para designar duas forças, duas correntes nervosas, que fluem do lado esquerdo e direito, através de dois nadis ou nervos, chamados de ida e pingala. O primeiro sendo frio, de espálido, luminosidade da lua, o último sendo quente, igualada e radiação do solar. Todos os sistemas iógicos, baseiam-se na suposição, que existe uma substância, extremamente sutil e imaterial, que tudo penetra, chamada prana. O prana é uma terminologia moderna, da energia vital, que circula no corpo, em duas correntes separadas, no organismo humano, sendo uma com teor positivo, e a outra com teor negativo, uma quente e outra fria. Os criadores do Atayoga, aceitando a existência do prana, como uma realidade concreta, tanto nos aspectos individuais, como no aspecto cósmico, após experiências efetuadas por muitas gerações de sábios. Eles acharam, que adquirindo um certo grau de habilidade, na concentração e no controle mental, em casos favoráveis, podiam içar, através da cavidade da espinha dorsal, uma poderosa irradiação, vivamente brilhante, a qual, no começo movendose rapidamente para dentro do cérebro, por curtos períodos de tempo, estendiam a sua duração com a prática, irradiação essa que tinha os efeitos mais extraordinários, com a mente, capacitando a elevar-se vibracionalmente, a regiões superiores, muito além das experimentadas, neste plano denso, e bruto da matéria. Ao canal onde passava velozmente a irradiação, eles chamavam de Sussumna. Erguendo-se de sua base, considerado por eles, como o assento da deusa, a base da coluna, parte inferior da coluna. Ao lado de Sussumna, duas correntes, uma de cada lado chamadas, de ida e pingala. Já Lívio Vinardi em biopsicoenergética, mostra a coluna vertebral, com um sentido didático, demonstrando claramente os espaços, e a divisão bem clara. Sete cervicais, doze dorsais, cinco lombares, uma sacra, quatro falsas coquicígeas. No total 28 espaços intervertebrais, além daquele que se acha sobre a primeira cervical, em cada um dos espaços intervertebrais, existe um vórtice ou chakra magno, tais vórtices com distintos graus de complexidade, sendo de uma, ou várias camadas. Porém o grau de abertura, varia de um ser para outro. A energética Kundalini, permanece mais ou menos estática, na base inferior da zona, relacionada com a coluna. Compreende-se dois condutos curvos, ou serpenteantes, de distintas polarizações. No homem, a energética Kundalinica, se desprende dos testículos, sendo do esquerdo amarela, ida, e do direito de cor vermelha, pingala. No caso da mulher o processo é invertido, ou seja, ovário esquerdo, energia solar vermelha, e ovário direito, energia lunar, fria, de cor amarela. O despertar da Kundalini. Os condutos Sussumna, ida e pingala. De acordo com os yogis, existem dois condutos nervosos na coluna espinhal, chamados ida e pingala, e um canal oco, ao qual chamam de Sussumna. Os gregos o chamavam de Spirema, correndo através da medula da espinha. No final mais baixo do canal oco, está o que os yogis chamam, de lótus da Kundalini. Eles o descrevem como uma forma triangular. Dentro dele, na linguagem simbólica dos yogis, há o poder espiralado da Kundalini. Quando aquela Kundalini desperta, ela tenta forçar a passagem, através desse canal oco. Conforme ela acende, passo a passo, camada após camada, a mente torna-se aberta, e todas as visões diferentes, e poderes maravilhosos, despertam para o yogi. Quando ela alcança o cérebro, o yogi torna-se completamente desapegado, do corpo e da mente. A alma encontra-se liberta. Nós sabemos que a medula espinhal, é composta de uma maneira peculiar. Se tomarmos a figura do 8 horizontalmente, existem duas partes, que estão conectadas no meio. Supondo que você acrescente 8 após, mais 8 após 8, empilhando-se um sobre o outro, isso representará a medula espinhal. O da esquerda, é ida, e o da direita, é pingala, e o canal oco, que corre através do centro do cordão espinhal, é o sussuna. Todos os três, se encontram e se unem, na parte mais inferior. No lugar onde a medula espinhal termina, em algumas das vértebras lombares, uma fibra fina emerge para baixo, e o canal continua a percorrer suave, para dentro daquela fibra, só que bem mais fino. O canal é fechado, na parte mais baixa, a qual está situada, no que é chamado plexo sacral, que, de acordo com a fisiologia moderna, está em forma triangular. Os diferentes plexos, que têm seus centros no canal espinhal, correspondem aos diferentes lótus, ou chakras do yogi. O yogi imagina vários centros sutis, os chakras, começando pelo muladhara, ou centro triangular básico, e terminando com o sasshara, o lótus das mil pétalas no cérebro. Tome nota que disse, que ele está no cérebro. A maioria, se não todos os escritores ocidentais, e autoridades, entendem que isso significa o cérebro. Mas não é bem assim. Disse no cérebro, portanto isso não significa, que o lótus das mil pétalas, seja o cérebro. Logicamente isso não poderia ser tampouco, porquanto o cérebro, é um órgão, de função sensorial material, e o lótus das mil pétalas, é de função psíquica e espiritual. Pesquisas recentes encontraram, uma área no topo do cérebro, que é diferente da matéria cinzenta. Quando você faz os exercícios prescritos, ou outras práticas hinduístas, budistas, taoístas, sufista, abrirá um centro no topo da cabeça, através do qual nova energia é contatada, confirmando esse fato para você mesmo. Portanto, se tomarmos esses diferentes plexos, como representando esses lótus, as ideias dos iogues podem ser facilmente compreendidas, na linguagem da fisiologia moderna. Sabemos que existem duas fontes de ação, nessas correntes nervosas, uma conduzindo para dentro, e a outra para fora, uma sensorial, e uma motora. Uma carrega uma sensação para o cérebro, e a outra do cérebro, para o corpo exterior. Essas vibrações estão todas conectadas, com o cérebro, no final das contas. A medula espinhal termina no cérebro, com aquilo que é chamado de pons, um órgão parecido com uma lâmpada, na base da medula, o qual disse que não está conectado ao cérebro, mas flutuando, dentro de um fluido no cérebro, o que entre outras razões, serve para atuar como uma proteção de choque, para esse orgão, um fato importante a ser lembrado. O pons, é o receptáculo dos centros, que controlam essas funções vitais do corpo, como a respiração, os batimentos cardíacos, etc. Segundo, de todos os centros, particularmente de três. O muladhara, que é o centro básico, o chakra básico, o manipura, ou lótus do umbigo, o chakra umbilical, e o sasrara no cérebro, chakra da coroa, ou chakra coronário. O muladhara é o receptáculo, o gerador da Kundalini. O manipura é o portal, ensinado em todas as leituras de ocultismo. Todas as escolas esotéricas, fazem uso desse centro, de uma maneira dinâmica, para aumentar as energias, que precisam ser manipuladas. O sasrara tem sido chamado de porta, através da qual, outra energia é contatada. É o ponto do samadhi, a fonte da iluminação espiritual, ou expansão da consciência. Ouvimos falar de eletricidade, e de várias outras forças conectadas a ela. A eletricidade é associada com o movimento. As moléculas que compõem uma matéria, são acionadas pela eletricidade. Geralmente movem-se em padrões específicos. Se todas as moléculas num quarto, ou num objeto são feitas, para se moverem em uma direção, formar-se a acento agudo uma imensa bateria. Outro ponto da fisiologia, a ser lembrado, é que o centro, que regula o sistema respiratório, o sistema respiratório, tem uma espécie de ação controladora, sobre o sistema das correntes nervosas. Em primeiro lugar, da respiração ritmada, vem a tendência para todas as moléculas do corpo, moverem-se em uma direção. Quando a mente transforma em vontade, as correntes nervosas são transformadas, em um movimento similar à eletricidade. Os nervos mostram a polaridade, sob a ação de correntes elétricas, mostrando por sua vez, que quando a vontade é transformada, as correntes nervosas, são transformadas em algo parecido, com a eletricidade. Portanto, quando todas as moléculas de um corpo, se tornaram perfeitamente rítmicas, o corpo tornou-se, uma bateria gigantesca de vontade. Essa vontade gigantesca, tremenda exatamente, o que o yoga deseja. Existe, portanto, uma explicação fisiológica, dos exercícios de respiração. Eles tendem a trazer uma ação rítmica, para dentro do corpo, e ajudam o centro respiratório, a controlar os outros centros. Na base da coluna, na área sacral, existe uma área anular, parecida com um canal, uma seção de osso que tem, na realidade, 13 meias pirais. Depois, no sexto ventícle, tem o espaço vazio, que percorre o centro da medula espinhal. Considerando que tudo mais, nos ensinamentos yogis, foi confirmado agora pela ciência ocidental, precisamos presumir que da mesma maneira, pode ser demonstrado que esse canal é fechado, na parte de baixo, onde se une ao canal anular. É por essa razão que a energia acumulada, ou gerada ali, não pode acender, até que a clausura seja aberta. Mas, mesmo depois de ter sido aberta, deve-se aumentar o influxo, e é aí que entra a área do plexo solar. Por isso ele é chamado de portal. É interessante notar-se, que os povos pelo mundo todo, têm desenhado a serpente, como estando em pé, e que a coluna se pareça exatamente, como a serpente se levantando. É também interessante que a base da coluna, é o único lugar do corpo todo, onde todos os sistemas nervosos se unem, num lugar comum de encontro. Os nervos simpático, o vago e cérebro espinhais, todos se unem por anastomose, na base da coluna. A clausura do canal, na base da coluna, explica por que os estudantes que realizam certas práticas, sem a preparação correta, podem sofrer contusões, ou então a morte. Se a energia é aumentada, para onde ela deverá ir? Ela tem que ir para algum lugar. Se para baixo, produz um excesso sexual, se através do nervo vago ou simpático, produz doença, se subir pela coluna, para dentro do cérebro, insanidade. O objetivo do pranayama, prática respiratória, aqui é o de acender o poder espiralado no muladhara, chamado kundalini. Tudo o que vemos, sonhamos ou imaginamos, temos que perceber no espaço, que é chamado makasa. Sempre que um yogi, lê os pensamentos de outros homens, ou percebe objetos supersensíveis, ele os vê em outro tipo de espaço, chamado de shittakasa, o espaço mental. Quando a kundalini é despertada, e entra pela medula espinhal, o sussuna, todas as percepções estão no espaço mental. Quando atinge o final do canal, que de abre para o cérebro, a percepção não objetiva, está no espaço do conhecimento. Ida e pingala, são os principais canais, através dos quais essas correntes passam. Se você conseguir fazer, com que a corrente passe através do sussuna, no meio da medula espinhal, você já resolveu o problema. O sussuna nas pessoas comuns, está fechado na extremidade inferior, nenhuma ação se processa através dele. O yogi propõe uma prática, pela qual ele pode ser aberto, e as correntes nervosas serem levadas a transitar, através dele. Quando uma sensação é levada até um centro, o centro reage. Agora o centro no qual todas as sensações residuais, ficam acumuladas, é o muladhara, o receptáculo da base, e a energia espiralada é a kundalini. É muito provável, que a energia motora residual, também esteja acumulada no mesmo centro, depois de estudo profundo ou meditação, sobre o externo, objetiva a parte do corpo, onde está situado o muladhara, e torna-se quente. Se essa energia espiralada, for despertada e ativada, e conscientemente levada a viajar até o sussuna, ela atua sobre centro, após centro, e uma tremenda reação, será desencadeada. Quando uma porção minúscula de energia, percorre uma fibra nervosa, causa uma reação, do centro de percepção, e você tem um sonho ou imaginação. O poder da meditação longa, interna, atua sobre imensa massa de energia, que está acumulada, e se alguma parte dela percorrer o sussuna, e atingir os centros, a reação é tremenda, e imensamente superior, à reação do sonho, ou da imaginação. Uma percepção supersensível ocorre. Quando chega na metrópole de tudo, no cérebro, a área inteira reage, e causa uma enorme labareda de iluminação, a percepção do ser. Conforme a força da Kundalini, percorre desde um centro para o outro, a mente como era, abre-se, e o universo é percebido pelo Yogi, pela forma sutil causal. Agora, para a prática do despertar da Kundalini, e da abertura da clausura na base da coluna. É por causa dessa clausura na coluna, que essa energia, não pode subir pela coluna. Ocasionalmente, sob variadas circunstâncias, um pouquinho atravessa, e então uma pessoa tem uma experiência, de super consciência, ou uma pequena iluminação, ou a nível mesmo de um gênio. Agora, para despertar a Kundalini, nós utilizamos a prática do Pranayama, somente com cada inspiração, pela narina esquerda. Você envia uma corrente mental para baixo, através da ida, pelo lado esquerdo, da coluna, até o centro sacro básico da Kundalini, ou Muladhara, atingindo-o violentamente pela sua imaginação. Então, quando você exala a respiração, através da outra narina, você visualiza. Ou imagina ir trazendo aquela corrente para cima, através do centro da coluna, através do sussuna, até a cabeça. Quando respira pela narina direita, você envia a corrente, para baixo, através do lado direito da coluna, pelo pingala, atingindo outra vez violentamente o Muladhara. Mantenha lá a concentração, conforme lhe foi ensinado, nessa fase do Pranayama, e outra vez conduza a corrente, pelo sussuna, o centro da coluna. O esforço mental, de mandar uma corrente de poder forte, como a eletricidade ao longo de sua coluna, com cada uma das respirações, ida, para baixo pelo lado esquerdo, e pingala, para baixo pelo direito, e permanecer com o pensamento no Muladhara, e depois trazê-lo pelo centro da coluna, juntamente com a respiração, é a maneira de promover, o despertar da energia Kundalini. Ao fazer, a kumbhaka, depois de inspirar, e expirar, regular e normalmente, através das duas narinas, e repentinamente, segurando na expiração, segure na expiração, e coloque toda a sua atenção, sobre o Muladhara. Concentre toda a sua mente, seu pensar, seus pensamentos, seus sentimentos, sobre o Muladhara. Outro exercício que ajuda a despertar a Kundalini, é sentar-se, e contrair a região retal, o mais fortemente possível, e segurar a tensão da contração na região retal. Enquanto mantém a concentração, e a contração no Muladhara, na área do reto, tente levantar-se do chão. Isso deve ser feito, quando sentado no chão, com as pernas cruzadas. Coloque as mãos no chão, e enquanto você, se concentra, com a contração de seus músculos e nervos, na região retal, tente levantar-se do chão, e fique de pé, contando até 10, depois deixe-se sentar novamente. Relaxe por um minuto e repita. Faça esse exercício, de se levantar com a contração 10 vezes, 2 vezes ao dia. Assim, você descobrirá, que a Kundalini um dia despertará. Essas duas práticas, de mandar a corrente para baixo, e para cima na coluna, e depois a Kumbhaka, com a tensão e contração, e o exercício de se levantar todos juntos, servem para abrir esse canal, e para despertar a Kundalini. É o despertar da Kundalini, que faz com que realizações posteriores, se tornem possíveis. A Kundalini, pela visão de Arthur Powell. Recomenda-se ao estudante, a leitura de um duplo etérico, para uma descrição de Kundalini, com especial referência ao corpo etérico, e seus chakras. Aqui nos ocuparemos da sua conexão, com o corpo astral. As três forças conhecidas, que emanam do Logo são. 1. Foate. Que aparece como eletricidade, calor, luz, movimento. 2. Prana. Que aparece como vitalidade. 3. Kundalini. Também conhecida como fogo serpentino. Cada uma destas três forças, existe em todos os planos de que sabemos algo. Tanto quanto se sabe, nenhuma das três, pode converter-se em qualquer das outras. Permanecem separadas e distintas. Kundalini é chamada, em a voz do silêncio, o poder ígneo, e mãe do mundo. O primeiro nome, porque aparece como fogo líquido, ao percorrer o corpo, seguindo, durante esse curso, uma linha em espiral, semelhante ao colear, de uma serpente. É chamada mãe do mundo, porque por meio dela, nossos vários veículos, podem ser vivificados, de modo que os mundos superiores, nos possam ser abertos sucessivamente. Sua localização no corpo do homem, está no chakra da base da espinha, e para o homem comum, ali fica sem despertar e insuspeitada, durante toda a sua vida. É muito melhor para ela permanecer adormecida, até que o homem tenha tido, um desenvolvimento moral definido, até que sua vontade seja forte o bastante, para controlá-lo, e seus pensamentos puros o bastante, para capacitá-lo a suportar, o despertar dela, sem ser prejudicado. Ninguém deve experimentá-la, sem instruções definidas dadas por um instrutor, que entenda integralmente do assunto, porque os perigos relacionados com ela, são muito reais, e terrivelmente sérios. Alguns deles são puramente físicos. Seu movimento sem controle, muitas vezes produz intensa dor física, e pode facilmente, dilacerar tecidos, e mesmo destruir a vida física. Pode também causar dano permanente, aos veículos superiores, ao físico. Um efeito muito comum, do despertar prematuro de Kundalini, é levá-la a fluir para baixo, no corpo, e não para cima, excitando assim, as paixões mais indesejáveis, excitando-as e intensificando seus efeitos, a tal ponto, que se torna impossível ao homem resistir-lhes, porque uma força foi acionada, e, diante dela, ele permanece indefeso. Tais homens tornam-se sátiros, monstros de depravação, estando à força além do poder humano de resistência. Poderão, tais homens, ganhar provavelmente certos poderes supernormais, mas serão poderes, que os colocam em contato, com uma ordem inferior de evolução, com a qual a humanidade, não deve ter relacionamento. Escapar de tal cativeiro, é coisa que pode exigir mais de uma encarnação. Há uma escola de magia negra que usa, propositadamente, esse poder dessa forma, a fim de que através dele, possam ser vivificados aqueles chakras inferiores, que jamais, são usados pelos seguidores da boa lei. O despertar prematuro de Kundalini, tem outras desagradáveis possibilidades. Intensifica tudo na natureza do homem, e alcança mais facilmente, as qualidades más, e inferiores do que as boas. No corpo mental, a ambição é prontamente acordada, e depressa estufa até um grau incrivelmente descomedido. Provavelmente levará com ela, uma grande intensificação do intelecto, acompanhada de orgulho anormal, tal como é inconcebível para o homem comum. Um homem não instruído, no qual acidentalmente Kundalini foi despertada, deve imediatamente consultar alguém, que entenda completamente desse assunto. O despertar de Kundalini, o método usado para tal coisa, não é publicamente conhecido, e a tentativa de passá-la, através dos chakras, a ordem dos quais também, é deliberadamente escondida do público, nunca devem ser tentados, a não ser sob expressa sugestão, de um mestre, que vigiará seu aluno, durante os vários estágios da experiência. Os mais solenes avisos, são dados por ocultistas experientes, contra qualquer forma de tentativa, para despertar Kundalini, a não ser sobre direção qualificada, por causa dos reais e grandes perigos envolvidos, nesse caso tal, como é dito no Atayuga Pradipika. Ela dá libertação aos yogis, e servidão aos imprudentes. Em alguns casos, Kundalini desperta espontaneamente, fazendo sentir-se um calor lânguido. Ela pode mesmo, começar a mover-se por si própria, embora isto se dê raramente. Neste último caso provavelmente causará grande dor, já que as passagens não estão preparadas, para isso e Kundalini, terá de abrir seu caminho queimando realmente, grande quantidade de impurezas etéricas, processo que é, necessariamente doloroso. Quando ela acorda assim por si mesma, ou é acidentalmente despertada, tenta quase sempre, subir pelo interior da espinha, em lugar de seguir o caminho espiralado, pelo qual o ocultista sabe como guiá-la. Se for possível, a vontade deve funcionar, para deter sua subida, mas se isso, se mostrar impossível, como é mais provável, não se deve alarmar-se. Kundalini provavelmente se precipitará, através da cabeça, e se escapará para a atmosfera circundante, e com certeza nenhum prejuízo advirá disso, a não ser um leve enfraquecimento. O pior que pode ocorrer, é uma perda passageira de consciência. Os piores perigos são relacionados, com sua descida para o interior, e não com a sua subida. A principal função de Kundalini, em conexão com o desenvolvimento oculto, está no fato de que, quando enviada através dos chakras, no corpo etérico, ela vivifica esses chakras, e torna-os disponíveis, como entradas de comunicação, entre os corpos físico e astral. Diz-se, em a voz do silêncio, que quando Kundalini alcança, o centro entre os olhos, e os vivifica inteiramente, confere o poder de ouvir a voz do mestre, que significa, neste caso, a voz do ego, ou do eu superior. O motivo está em que, desde que o corpo pituitário, é levado à atividade, forma um elo perfeito, com o corpo astral, e assim toda comunicação interior, pode ser recebida. Além disso, os chakras superiores, têm de ser despertados, em devida ordem, e cada qual deve tornar-se responsivo, a todos os tipos de influências astrais, vindas dos vários subplanos. A maioria das pessoas, não pode obter isso, durante a encarnação presente, se é a primeira na qual, começaram a levar seriamente em conta, tais assuntos. Alguns hindus podem consegui-lo, já que seus corpos, por hereditariedade, são mais adaptáveis que os de muitos outros. Para a maioria dos homens, será trabalho para uma ronda posterior. A conquista de Kundalini, deve ser repetida em cada encarnação, já que os veículos são novos de cada vez, mas, depois que foi obtida, repetições serão coisa fácil. A ação de Kundalini, varia com os diferentes tipos de pessoas. Alguns, verão antes o eu superior, do que ouvir sua voz. Também essa comunicação com o superior, tem muitos estágios. Para a personalidade significa, a influência do ego, mas para o próprio ego significa, o poder da mônada. Para a mônada, por sua vez, significa tornar-se expressão consciente do logos. Não parece que haja limite de idade, com relação ao despertar de Kundalini, mas a saúde física, é uma necessidade, devido ao esforço envolvido. Um símbolo antigo era o tirso, isto é, um bastão com um cone de pinho na ponta. Na Índia, o mesmo símbolo é encontrado, mas em lugar do bastão usa-se. Um pedaço de bambu, com sete nós. Em algumas modificações do mistério. Usou-se uma varaoca de ferro, que se dizia conter fogo, em vez do tirso. O bastão ou bambu, com seus sete nós, representam a coluna espinhal, com seus sete chakras. O fogo oculto é, naturalmente, Kundalini. O tirso não era apenas um símbolo, mas também um objeto de uso prático. Tratava-se de um objeto fortemente magnético, usado pelos iniciados, para libertar o corpo astral do físico, quando passavam inteiramente conscientes, para uma vida superior. O sacerdote que magnetizava o tirso, colocava-o contra a espinha do candidato, e dava-lhe, desta maneira, algo de seu próprio magnetismo, a fim de ajudá-lo, naquela vida difícil, e nos esforços que iria encontrar pela frente. A simbologia de São Jorge. O dragão, exemplo de serpente alada, traz em suas asas, o tom de espiritualidade inerente ao símbolo. Aliás, entre os chineses, butaneses e outros povos do Oriente, não se faz distinção, entre a cobra, e o dragão, suas imagens são intercambiáveis. Há ouroboros, em que o dragão que morde a própria cauda, é branco na metade superior do círculo, e negro em sua parte inferior, reforçando a noção de complementaridade dos opostos. A pintura de São Jorge de Capadócia, matando o dragão, para salvar a princesa, a cidade do suposto demônio do mal. Porém esotericamente, a figura do São Jorge, representa a luta do homem, com suas próprias energias, que simboliza o homem, vencendo as suas energias, dominando o fogo e força medonha, que representa a energia Kundalini. Na figura, a caverna é o chakra básico, morada da serpente, ou dragão alado, ao lado, um pequeno muro representando, a coluna vertebral, e ao fundo a igreja, o templo, que representa o cérebro. Dominar o dragão, que é a energia masculina, pingala, é elevar essas energias ao lado da energia feminina, Ida, representada pela princesa, para o cérebro, fazendo com que o homem transcenda, e se integralize. A serpente do Éden. Dentro da simbologia cabalística, a serpente do Éden, representa a energia Kundalínica, o fruto prazer, e a aventura do viver, a árvore e a coluna vertebral. Adão é a energia masculina, e Eva, a energia feminina. Ao sentir, o prazer, o homem movimentou as energias, que farão viver, em busca da evolução, e a dominar a serpente.